Você pode imobiliar a sua casa inteira aqui na MobCenter, que está há 17 anos no mercado fabricando móveis. Toda linha de móveis para a sua casa, aqui tem. E tem promoção preço especial, esse rack para TV e vídeo, padrão mógno, tem porta CDs, pode ser colocado som, ainda cabe mais coisas, para apenas 3 parcelas de R$ 59,00. Está gostando dos preços, né? A MobCenter está arrasando mesmo. Mesma coisa, você escreva a linha padrão mógno, móvel para computador, que pode ser utilizado para as duas funções, tampo em laminado branco, vem com os opcionais 3 parcelas de R$ 49,00. Aproveite, são mais de 2 mil itens à sua exposição, conjuntos estofados, móveis em marfim, móveis em mógno. Você encontra mesinhas de centro, salas de jantar, racks, a linha projetada, que são armários embutidos, armários para cozinha, gabinetes para banheiro. E essa cortina em madeirinha sempre faz muito sucesso aqui no Chaptur, esse rolô de R$ 70,00 por R$ 1,40, apenas R$ 10,00. Eles fazem também todas as medidas, com outros preços, pode ser franzido, rolô e também painel. R$ 10,00 só, aproveite e pôr para cá e coloque na cortina, coloque nas janelas da casa toda essa cortina em madeira. E a bicama, que pode ser em marfim ou em mógno, madeira maciça mesmo, hein? Não é padrão, não, é marfim ou mógno. Com gavetões encabeçadas, está saindo 3 parcelas de R$ 130,00. O Mobi Center fica na Avenida Francisco Morato, 512, telefone 813-6385, horário de funcionamento de segunda a sexta, das 9h às 21h, sábado e domingo, das 9h às 18h. Está com preço bom? Está querendo gastar pouquinho, mas colocar móveis bem bonitos na sua casa? Aproveite aqui, é o Mobi Center. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.